A CIDADE NO BRASIL 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 Sofrimento nesta terra Sofrimento é demais Sofrimento em África Sofrimento nesta terra Sofrimento é demais Sofrimento em Moçambique É demais Através do pecado de Adão e Eva Nós somos todos O que é feito O homem está sujeito por acontecimento Através do pecado de Adão e Eva Nós somos todos O que é feito O homem está sujeito por acontecimento Agora não importa o que você fez Entrega teu coração nas mãos de Deus Eu aceito E confesso A Jesus Sofrimento nesta terra Sofrimento é demais Sofrimento em África Sofrimento nesta terra Sofrimento é demais Sofrimento é demais Sofrimento em Moçambique É demais Sofrimento é indicar Sofrimento em Moçambique E aí